Eu conheci a Keune há 10 anos atrás quando trabalhei no Projac na Rede Globo e fiquei encantada, primeiro com a textura que chama a atenção, que é uma textura completamente diferente e aquilo me encantou porque encanta também toda vez que eu vou colorir o cabelo do meu cliente e apresento a formulação, apresento a textura que é completamente diferente e aquilo, além de chamar a atenção, eu afirmo que Keune vai estar colorindo, tratando o fio, dando maleabilidade, fixação na cor, brilho e cores tão diferenciadas que a cartela apresenta. A Keune era presente em todos os camarins e os artistas principais, aqueles que eram protagonistas, faziam questão de receberem a coloração Keune como tratamento para o cabelo. Keune como tratamento também, que eu esqueci de reafirmar, que é excelente. Keune é um produto que dá um diferencial ao salão e também o cliente se sente cuidado por uma marca que prima pela qualidade e pesquisa em tecnologia.